Alô, nindos de Vila Atalaia! Alô, meu Jequitibá! Vamos lá, meu Jequitibá! Felicidade é aqui, o Vila Atalaia vai sacudir Congonhas hoje, cultural Cidade dos profetas é carnaval Felicidade é aqui, o Vila Atalaia vai sacudir Congonhas hoje, cultural Cidade dos profetas é carnaval Viajando, viajando Sobre a estrada de ferro A ferrovia de Santana Festa, fantasia Rios, é baieté de Congonhas Vila Atalaia, seu encanto Congonhas de Santana do Agreste Oh, minha Congonhas Ousadia Vila Atalaia é o nosso povo E agora de inocêncio Vou sentir Oh, minha Vila Ousadia Minha Congonhas de Santana Agora é do meu povo Vou sentir De braços abertos A cidade de Congonhas A nossa Vila Atalaia O meu Agreste Cidade encantou Nosso povo É patrimônio da maneira De nosso povo Vá cantar E vence Vila Atalaia Eu sou do meu Agreste É de Congonhas da cidade É da Tieta Alô, alô, minha Vila Azul e rosa Minha Congonhas cidade É de Congonhas Te amo Eu tenho orgulho De ser congoense É a Vila Atalaia O povo E agora Quer sentir Talaia A nosso bairro José Inocêncio É azul e rosa Mostrando o agressor Nesse país Felicidade É aqui Oh, Vila Atalaia Vai sacudir Congonhas Hoje Contural Cidade dos profetas É carnaval Felicidade É aqui Oh, Vila Atalaia Vai sacudir Congonhas Hoje Cultural Cidade dos profetas É carnaval Viajando Viajando Sobre estrada De ferro O meu Agreste De Congonhas Festa Festa Fantasia Vila Atalaia E o baeta É do meu Agreste Vila Atalaia É seu encanto E o povo E o povo encantando E osadia Amor Congonhas Osadia Vila Atalaia Vila Atalaia É o nosso povo E agora o meu povo Vou sentir Vou sentir De braços abertos A cidade da Tieta Congonhas É Santana O meu Agreste E o povo cantou Vila Atalaia Escola de samba azul e rosa Eu cantei Eu cantei Vou sentir Alô, alô Minha Vila Azul e rosa O meu Agreste Agora É Atalaia Alô, alô Minha Congonhas Azul e rosa Minha escola de samba É do Agreste Te amo Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho De ser Vila Atalaense Nosso Te amo Eu tenho orgulho De ser azul e rosa Do meu Agreste A Vila Atalaia Se encantou Congonhas Minha Santana Do Agreste É minha cidade O meu Agreste Do país Felicidade É aqui O Vila Atalaia Vai sacudir Congonhas Hoje Cultural Cidade dos Profetas É Carnaval Felicidade É aqui O Vila Atalaia Vai sacudir Congonhas Hoje Cultural Cidade dos Profetas É Carnaval Avante Unidos De Vila Atalaia Carnaval De 2005 A Vila Atalaia Falou Congonhas Hoje Cultural A nossa escola Ficou Em Ficou Em terceiro lugar No grupo A Alô Mestre Zucca Batucada Do Jequitibá Alô Presidente José Patrocínio Alô Presidente José Roberto Patrocínio A nossa escola Ficou Em terceiro lugar Naquele Carnaval Inesquecível Do Carnaval De Congonhas Santana Do Agreste Do Grupo A Em 2005 Alô Meu querido Carnavalesco Ilso Ribeiro Nosso eterno Carnavalesco Da Unidos De Vila Atalaia Valeu Vila Atalaia Que é Carnaval Inesquecível Em 2005 Ficamos Em terceiro lugar No desfile Das Campeãs No Grupo A Em Congonhas Santana Do Agreste Em 2005 Valeu Vila Atalaia